Música Vou me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor O meu vaso de alma a passo Quero te oferecer Me humilho aos teus pés Porque santo tu és De meu amor receber Sou pequeno e tão falho Não mereço teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pecador Purifica as minhas vestes Com teu sangue remidor Me ajude a ser fiel Pois quero chegar no céu E te abraçar, Senhor Ó meu Senhor Pra te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu vaso de alma a passo Quero te oferecer Me humilho aos teus pés Porque santo tu és De meu louvor receber Sou pequeno e tão falho Não mereço teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pecador Purifica as minhas vestes Com teu sangue remidor Me ajude a ser fiel Pois quero chegar no céu Pois quero chegar no céu E te abraçar, Senhor Ó meu Senhor Pra te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor Um vaso de água a passo Quero te oferecer Me humilho aos teus pés Me humilho aos teus pés Porque santo tu és Vem meu louvor receber Vem receber Vem meu louvor